Os cajazinhos estão crescendo, cajamanga, devagarinho, aqui já temos outro caixo aqui, mais outro, mais outros ali, bonitinho, temos mais um aqui em cima, outro aqui, cajazinho de um metro de altura, temos mais um caixo aqui, e mais outro aqui, e mais outro aqui. Olá meus amigos, minhas amigas, sempre que eu posso eu venho aqui, dar uma força para minha mãe, fazer algum serviço para ela, mão de obra hoje está um pouco difícil, aí eu aproveito e venho aqui, dou um abraço nela, ela me dá o dinheiro da passagem, eu passo aqui uns 15, 20 dias, e retorno para São Paulo. Estou aqui colocando revestimento em uma casa, fazendo pintura, e pondo o azulejo no banheiro, aí eu vim aqui gente, respirar um pouquinho, e eu encontrei aqui um negócio muito legal. Aí eu venho aqui, aproveito, aguar as plantinhas, aqui tem um pezinho de abóbora, aqui temos uns pés de coco, pés de pupunha, aqui para baixo um pé de limão, outro pé de coco aqui, ali uns pés de banana, e ali gente, tem ali um pé de manga, é do vizinho, só que ele passa do muro por cima ali, uma gaia só, uma gaia só, por isso que não é bom questionar, passou uma gaia, mesmo eu tendo aqui um pézinho de manga aqui, a gente não questiona, então o que acontece, essas mangas que passam para cá, elas amadurecem e caem aqui, olha que manga linda, está madurinha, essa aqui caiu, mas já estragou, essa aqui deve ter caído outro dia, ninguém veio aqui, então ela estragou, então essa aqui não serve para consumo, mas essa aqui está ótima, maravilha. Olha, aqui temos uns pés de açaí, já tem açaí maduro ali, olha, aquele açaizinho ali, esse aqui foi o que eu plantei uns 4, 5 anos atrás, eu plantei ali uma fileira, esse muro, ele era aqui, esse muro era aqui, o riozinho passava aqui nesse pé de banana, a gente, a gente colocou o muro em linha reta, a dois metros desse muro, lá o muro da vizinha, já falei isso em outros vídeos, ele vinha, tinha lá mais sujeira, ele dava uma curva lá para dentro do terreno dela e saia aqui, falei com ela, ela permitiu, a gente cavou, aterramos para cá, está aqui, isso aqui eram os muros de antigamente, isso aqui é jarana, essa madeira aqui não apodrece com a água não, viu, jarana, isso aqui é antiga, isso aqui deve ter uns 6, 7 anos, ou mais, ou 10 aqui dentro da terra, não apodrece a jarana, então ela era aqui, e aqui tem uns pedrinhos de banana, e aqui tem algumas mangas, está amadurecendo, algumas, ali ó, olha o tamanho daquela manga lá, gente, do vizinho lá, olha, não sei se vocês falaram, olha o tamanho, está madurinho, olha aí, ó, aqui manga, gente, quando é tempo de manga, todo lugar tem manga, então faz aí, ninguém faz nem conta de muita manga, porque tem demais, ali teve um pé de manga, que ele morreu, ali ó, o pé de manga ali morreu, também dá muita manga, e esse aqui ficou, agora eu vou até ali, lavar essas mangas, a gente vai fortalecer o nosso café da manhã, e depois nós vamos voltar, voltar para o trabalho, lá, do banheiro de minha mãe, esse aqui é o trabalho que eu estou fazendo para minha mãe, olha, vocês, vou colocar aqui uma cerâmica, está no canal Zé Maria Lima, e é isso aí, vamos que vamos, forte abraço para vocês, deixa o seu like, vamos que vamos, fui, tchau minha gente!